Fala, galera, beleza? Antes de começar a final de vez que visitar o Unibolas, o nosso portal principal, também não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal se não fez isso, porque tudo isso me ajuda demais a continuar o trabalho e vamos para o vídeo de hoje. Eu tenho aqui um documento do Word aleatório, foi gerado automaticamente, com algumas páginas em branco, na verdade duas, entre o texto e muitas pessoas às vezes passam por isso, precisam eh formatar um documento e tem páginas em branco espalhadas no meio do texto. Como é que eu faço pra remover essas páginas? O primeiro passo é descobrir por que que essas páginas estão em branco. O Word só pula de uma página pra outra se houver algo nessa página pra fazer isso. Então, nós temos que descobrir o que que tá oculto ali, que tá fazendo ele pular. Para você descobrir, você vai na guia página inicial, você vai aqui no campo parágrafo e vai onde tem esse símbolo de parágrafo aqui ó, que parece um P ao contrário, correto? Clica nele, ele vai exibir as marcações do Word, onde tiver esse Pzinho, é um parágrafo, cê vai ver alguns pontos, vai ver algumas marcações e aqui na primeira página, eu já sei, por exemplo, que tem uma quebra de página, poderia ser também uma quebra de sessão, mas tá marcada aqui ó, tem uma quebra de página, então essa página não tá em branco, ela tem uma quebra pra remover, nesse caso, vou mostrar outro exemplo também, eu clico nela, aqui no comecinho dela e aperto delete, ok? Tem um parágrafo aqui também ocupando espaço, eu posso também deletar esse parágrafo e pronto, acertei essa parte do texto. Vou correr um pouco mais a página pra gente ver a segunda situação. Essa aqui é extremamente comum, às vezes alguém digitou o texto antes de você e foi apertando, repetindo as vezes o a tecla de espaço, essa aqui é bem simples, às vezes dá pra detectar sem precisar fazer a marcação de parágrafo, você seleciona tudo, todos os parágrafos com o mouse mesmo, clicando e arrastando e aperta delete, vou deletar mais uma vez aqui, pronto, tá removido, removi todas as páginas em branco do meu documento, ok? Essas são dois cenários possíveis, mas a lógica pra achar qualquer outro cenário é a mesma, você marca que a exibição de parágrafo e detecta porque que ele pulou o parágrafo e remove aquele elemento que fez isso, beleza? Então, é isso aí, pessoal, tá dado o recado, se sua situação é diferente e você não conseguiu solucionar por esse vídeo, deixa aí nos comentários, também não deixe de curtir esse vídeo, isso me ajuda a crescer também, a melhorar o canal e também pra receber o feedback de vocês, beleza? Se não for inscrito, se inscreva no canal, fiz esse vídeo, também tem algumas recomendações personalizadas pra você. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço! E aí 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 E aí